Superior a qualquer outro canino conhecido, esse animal foi o maior já registrado até o presente momento. Suas habilidades e forças são simplesmente incríveis, afinal acredita-se que ele poderia rivalizar em tamanho com um leão africano moderno. Em um mundo onde cães de pequeno porte são comuns, encontrar um pastor alemão já causa uma impressão de grandeza. Agora, imagine cruzar com um cão maior que o dogue alemão, totalmente selvagem e pronto para atacar o que o ameaçar. Prepare-se para embarcar em uma viagem no tempo, explorando as profundezas da pré-história, para descobrir o maior canino que já caminhou sobre a Terra. Este é o Ordinário, e hoje vamos revelar a história fascinante do Epiceum Aideni, o verdadeiro gigante entre os canídeos. Se você é apaixonado por criaturas do passado, então já deixe seu like e considere se inscrever no canal. É de graça e ajuda muito o nosso trabalho. Clique no like e vamos nessa! Os cães têm sido nossos companheiros por milhares de anos, evoluindo de lobos selvagens para a variedade de raças que conhecemos hoje. Desde os pequenos e ágeis até os grandes e poderosos, eles ocupam um lugar especial em nossas vidas. Raças como o dogue alemão e o mastim inglês impressionam pelo tamanho e força. Mas, apesar de sua imponência, eles não chegam perto dos gigantes caninos que já habitaram o nosso planeta há milhões de anos. Para isso, vamos compreender rapidamente a evolução e depois aprofundar no passado. Os gigantes atuais Para entender a grandiosidade dos canídeos do passado, primeiro precisamos contextualizar com os cães que conhecemos atualmente. Imagine caminhar ao lado de um dogue alemão, uma das maiores raças de cães domésticos existentes. Esses cães podem atingir alturas entre 76 e 86 centímetros na cernelha, com pesos variando de 54 a impressionantes 90 quilos. Sua estatura e elegância fazem deles verdadeiros gigantes gentis do mundo canino. Outro exemplo é o mastim inglês, conhecido por sua construção robusta e musculosa. Esses cães podem pesar entre 68 e 95 quilos, alcançando alturas similares ao dogue alemão. Sua presença é imponente, suas histórias remontam a séculos de companheirismo humano. No reino selvagem, os canídeos também apresentam tamanhos consideráveis. O lobo cinzento, por exemplo, é o maior canídeo selvagem atual. Apesar desses tamanhos impressionantes, os canídeos modernos se tornam cães de bolsa, em comparação aos gigantes que percorreram a Terra em épocas passadas. Colossos do passado A América do Norte foi, durante milhões de anos, o lar de canídeos gigantescos, predadores formidáveis que dominaram suas eras. Vamos conhecer alguns desses titãs pré-históricos. Começando com o lobo terrível, ou Canisdyrus, que reviveu durante o Pleistoceno aproximadamente entre 125 mil a 10 mil anos atrás. Maior e mais robusto que o lobo cinzento, o lobo terrível, pesava entre 70 e 80 quilos em seu estado habitual, com alguns indivíduos excepcionais chegando a 95 quilos. Suas mandíbulas poderosas eram adequadas para esmagar ossos, permitindo-lhes aproveitar ao máximo as presas que caçavam. Esse predador percorria as florestas das Américas do Norte e do Sul, coexistindo com outros gigantes, como os mamutes e tigres dentes de sabre. Antes do lobo terrível, existiu o lobo de Armbruster, o Canis Armbrustere, que viveu entre 1,8 milhões e 300 mil anos atrás. Considerado um antepassado do lobo terrível, o lobo de Armbruster era ainda maior, com alguns indivíduos pesando cerca de 100 quilos em seu porte habitual e ultrapassando isso em seu ápice. Diferentemente dos lobos modernos, acredita-se que fosse um caçador solitário, talvez devido ao seu tamanho e forças excepcionais, mas nenhum desses se compara ao verdadeiro gigante que caminhou sobre a Terra durante o Mioceno. Epiceum Raideni, o maior entre os canídeos Finalmente chegamos ao maior canídeo que já existiu. O Epiceum Raideni viveu entre 16 e 5 milhões de anos atrás, durante o Mioceno Médio e Superior. Imagine um animal que, em termos de tamanho, poderia rivalizar com um leão moderno. O Epiceum Raideni era esse animal. Com um comprimento total incluindo a cauda de aproximadamente 2,40 metros e uma altura de ombro de cerca de 90 centímetros a 1 metro, ele dominava as paisagens da América do Norte. Pesava em média 136 quilos, mas estimativas sugerem que alguns indivíduos poderiam alcançar até 170 quilos em seu ápice. Suas mandíbulas eram extremamente robustas, capazes de gerar uma força de mordida impressionante, se aproximando de nossa onça pintada que hoje possui a mordida de maior pressão entre os felinos. A dentição era especializada, com dentes adaptados para cortar carne e não apenas quebrar, mas sim triturar ossos, indicando uma dieta carnívora altamente agressiva. E isso lhe permitia não apenas caçar grandes presas, mas também consumir partes que outros predadores não conseguiam aproveitar. O Episcion Raidene não era apenas grande, ele era também um predador altamente eficiente. Acredita-se que fosse um caçador de emboscada, combinando força bruta com velocidade, para derrubar grandes herbívoros. Na América do Norte, ele coexistia com outros grandes predadores e herbívoros da época. Sua presença no topo da cadeia alimentar moldava o ecossistema ao seu redor. Alguns pesquisadores acreditam que esse animal pode fazer parte da linha evolutiva das hienas malhadas que conhecemos hoje. Outros rebatem essa ideia alegando que ambos os animais não possuem parentescos. Com poucos fragmentos fósseis, os estudos sobre o Episcion Raidene ainda continuam em busca de respostas mais exatas. Estrutura corporal Para entender a magnitude do Episcion Raidene, podemos compará-lo com outros grandes predadores. O leão africano, por exemplo, atinge comprimentos de 2,5 metros e pesa entre 150 e 250 quilos. Ou seja, embora o Episcion Raidene não alcançasse o peso dos maiores felinos, seu tamanho e peso o colocavam próximo a um leão moderno. No entanto, sua construção e habilidades o tornavam um predador único entre os canídeos. Diferente dos felinos, que são geralmente predadores de emboscada com habilidades para escalada e saltos, o Episcion Raidene combinava características de resistência e força bruta, adaptadas para perseguir e derrubar presas de grande porte. A força da mordida é um indicador crucial do poder de um predador. As hienas malhadas atuais, conhecidas por suas mandíbulas poderosas, têm uma força de mordida de aproximadamente 1.100 PSI, que quer dizer libras-força por polegada quadrada. É a pressão exercida quando a boca se fecha. A onça pintada exerce a maior pressão de mordida entre os felinos, com 1.350 a 2.000 PSI. Já o Episcion Raidene, sendo significativamente maior que uma hiena malhada ou uma onça pintada, teria uma força de mordida possivelmente entre 1.500 e 1.800 PSI, superando algumas onças e, com certeza, todas as hienas. Essa capacidade lhe permitia alcançar a medula óssea de suas presas, que é rica em gorduras e nutrientes essenciais no núcleo do osso. Um alimento valioso em épocas de escassez, além de permitir uma defesa grandiosa em embates com outros predadores. Ambiente vs. Extinção Durante o Mioceno, a América do Norte era um ecossistema diverso e vibrante, habitado por uma variedade de megafauna. Grandes herbívoros como cavalos primitivos, cervos gigantes, rinocerontes sem chifres e mastodontes erambulavam pelas planícies e florestas. Essa abundância de presas fornecia um ambiente ideal para predadores de grande porte como o Episcion Raidene. No entanto, ele não estava sozinho no topo da cadeia alimentar. Tigre e dente de sabre, ursos primitivos e outros carnívoros competiam pelos mesmos recursos. Essa intensa competição pode ter impulsionado o desenvolvimento de características únicas no Episcion Raidene, como mandíbulas mais fortes e maior tamanho corporal, para superar seus concorrentes e assegurar sua sobrevivência. Apesar de seu sucesso como predador, o Episcion Raidene eventualmente desapareceu. As razões para sua extinção ainda são objeto de estudo, mas várias teorias foram propostas. Uma das possibilidades é que mudanças climáticas durante o final do Mioceno tenham alterado os habitats e a disponibilidade de presas. À medida que o clima global se tornou mais seco e frio, as florestas recuaram e as pastagens se expandiram, modificando os ecossistemas aos quais o Episcion Raidene estava adaptado. As presas diminuíram e os predadores sucumbiram à fome e escassez. Isso deu lugar a predadores mais especializados ou adaptáveis, talvez menores e mais ágeis, como lobos cinzentos, por exemplo. Além disso, a evolução das presas também desempenhou um papel crucial. Herbívoros podem ter desenvolvido defesas melhores, como maior velocidade ou comportamento de manada, dificultando a caça para um predador tão grande. Fato é que a existência de um canídeo tão grande desafia nossas percepções sobre os limites evolutivos e adaptações possíveis dentro da família Canidae. Ele nos mostra que a natureza é capaz de produzir criaturas incríveis e que a evolução segue os caminhos muitas vezes inesperados. A jornada para descobrir mais detalhes sobre o maior canídeo que já existiu na Terra ainda é um caminho longo a ser percorrido pela ciência. Os estudos estão longe de acabarem e há muitas perguntas a serem respondidas. Reconstruções digitais tentam exemplificar como que o Episcion Raidene era em sua forma física há milhões de anos atrás, porém elas ainda não são exatas. Agora me conta nos comentários se você já conhecia esse predador antigo e se você sabe alguma coisa a mais sobre ele, não deixe de nos contar. Deixe seu like e se inscreva. Muito obrigado por assistir. Fui!